E está presente a academia salgueirense, entra em cena salgueiro, é essa parte que me emociona gente, A luta continua, meu povo, pra cima, pra cima dele! Torrão, corpo fechado, preto velho, mandigueiro, vibra em nossa oração, Torrão, abençoado, meu salgueiro, pede proteção, Torrão, corpo fechado, preto velho, mandigueiro, vibra em nossa oração, Torrão, abençoado, meu salgueiro, pede proteção, Meu pato assim esquiva de vento virado, em feitiço do meu jirado, cura no meu axé, Mandiga vigia de mau olhar, dever uma paz igual, igual caiu, fico em pé, Que é Bahia, que é Bahia, igreja louvada, faz encantamento, de prece voar, no meu cantar, É magia, que é magia, só me ama educada, canteia sagrada, pra iluminar! Em terra de sol cangaceiro, encarnado curandeiro, folha e flor de lixo, Em solos perto, da oliva da Guiné, pitadinha má de fé, fortalece a raiz, Em solos perto, da oliva da Guiné, pitadinha má de fé, fortalece a raiz, Reza forte, milagre de bamba, reza forte, no reino do samba, reza forte, milagre de bamba, Reza forte, milagre de bamba, reza forte, no reino do samba, Magé, encantado da floresta, alumina nossa festa, retoando maracá, Um candomblé, submersa no amor, sentinela de xandor, sempre nos defenderá! Meu céu, acolhe santo, disfarçado de estrela, e quando canto aquece a voz de quem me guia, Vem com uma vela acesa no meu coração, repare, no ritual que é mana da academia, Nosso batuque tem poder e poesia, em qualquer religião! Torrão, corpo fechado, preto velho, mandigueiro, filho em nossa oração! Torrão, abençoado, meu soqueiro velho, torrão! Torrão, corpo fechado, preto velho, mandigueiro, filho em nossa oração! Torrão, torrão, abençoado, meu soqueiro velho, torrão! Torrão, corpo fechado, meu barro, a esquiva de vento virado, Tem perguiço no meu jurado, cura no meu axé, bandinha, vizinha de mal olhado, Terreno, arvado, ceguado, invoca e eu fico em pé! Ê Bahia, Ê Bahia, igreja louvada, faz encantamento de prece ecoar! No meu cantor, é magia, é magia! Sobe a madrugada, planteia sagrada, ao me iluminar! Em terra, em terra, descontando a seio, em cada um grandeiro, come flor de mil! E ai? E ai? Tem só no pé, na oliva da Guiné, pintadinha mágica é fortalece a raio! E ai? Tem só no pé, na oliva da Guiné, pintadinha mágica é fortalece a raio! Reza forte, milagre de banda Reza forte, no reino do samba Reza forte, milagre de banda Reza forte, no reino do samba Mas é, encantado da floresta Alumia a nossa festa Acustando o maracá No jundomblé, subi nessa numa boca Sentindo ela de chambô Sempre nos defenderá No céu, acolhe o canto Desfazado de estrela Enquanto o canto Aquece a voz de ninguém Feito uma bela Acesa no meu coração Repare O ritual que emana da academia Nosso nome do que tem poder e conhecida Em qualquer religião Torno fechado, preto, velho, mangueiro Viva em nossa oração Torno abençoado, meu chaveiro pede proteção Torno fechado, preto, velho, mangueiro Viva em nossa oração Torno abençoado, meu chaveiro pede proteção Viva em nossa oração Reza forte, no reino do samba Do samba Aí sim, meus pretinhos!